Por causa da Taproot A discussão, a gente já falou sobre a Taproot Na outra live Na live passada A Taproot ela traz inúmeras Inúmeras coisas pro Bitcoin Pensando em privacidade Pensando na escalabilidade E aí o Edward Snowden Ele deu uma entrevista esses dias E soltou o verbo, falou que não resolve O problema da privacidade no Bitcoin Concordo com ele A gente viu isso semana passada A Taproot Ela não resolve o problema do Bitcoin De maneira alguma Ela é parte de um processo e a gente falou disso Na live passada O Bitcoin tem que ser lento Você não pode fazer uma alteração de uma hora pra outra Porque você pode quebrar Um sistema que está Provendo recursos pra Muita gente, tem muito recurso Alocado em Bitcoin, então você não pode Simplesmente fazer uma alteração E por isso também que as alterações acabam demorando Tanto Os devs, como a gente viu na live passada Eles optaram na Taproot Fazer uma mudança no algoritmo De hashing De assinatura Porque esse algoritmo Ele permite concatenar Diversas assinaturas E transações Como o Coinswap O algoritmo sozinho Permite concatenar diversas assinaturas E não deixar você descobrir Quem é o dono daquela assinatura Mais o tal do Coinswap Que é baseado no CoinJoin Uma melhoria Ela permite aglomerar Diversas transações Numa transação só De maneira que você não consiga identificar A origem daquela transação Então, essas duas alterações Que foram feitas Obrigado, Humberto Valeu Obrigado, tamo junto Obrigado pelo sub e pelo prime Então, ele permite Aglomerar diversas transações De modo que você não perceba Você não consiga ver Quem está por trás Daquela transação Fazendo um mixing E separando elas Em diversas outras transações Então, ele faz uma mistura O Edward Snowden Quando ele falou isso Talvez ele não tivesse Muito conhecimento De como que vai funcionar No fundo o Taproot Tanto que ele soltou Ah, o pessoal está falando Taproot, Taproot Parece que o Taproot Vai fazer tudo E não vai fazer tudo A gente sabe que o Taproot Não vai fazer tudo Ele vai possibilitar Uma escalabilidade melhor Junto com a Lightning Network E vai permitir Um caminho Para aumentar A privacidade do Bitcoin Através da mudança De algoritmo Da mudança Nas multisigs E o CoinSwap Que vai poder aglomerar Diversas transações Em uma Eu sou fã Eu sou fã Do Snowden Então, para vocês terem ideia Quem não sabe Quando Snowden Falou no Brasil Via videoconferência Em 2018 Pela primeira vez Que ele falou no Brasil Que ele deu alguma entrevista No Brasil Eu fui convidado Pela revista Exame A palestrar Nesse evento Do Snowden Representando startups Ou alguém do baixo clero Digamos assim Eu fui o único Porque eu tenho Eu tenho algum background Em Alguma experiência Em segurança da informação Já de Bom, tem muitos anos Trabalhando com segurança da informação E aí a revista Exame Me convidou Para participar Junto com os Os responsáveis Por segurança Em grandes empresas Grandes bancos Então teve um grupo De pessoas lá Que puderam palestrar Junto com o Snowden E eu fui convidado Fico muito honrado Em ter sido Convidado Para palestrar Nesse evento Eu sou fã Do cara Sou fã Pelo que ele faz E entendo Que o Snowden Ele é um Se não maior Um dos maiores evangelistas Sobre privacidade Uma das reclamações dele É que o Bitcoin Não é Private by design E não é Não é mesmo A gente disse que o Bitcoin Ele é pseudo anônimo Ele não é anônimo Por que pseudo anônimo? Porque você consegue Rastrear Todas as transações E se você Em nenhum momento Disser que aquela wallet É de uma determinada pessoa Está vinculada a pessoa Ela é anônima Mas se você vincular Ela é pseudo anônima Porque aí existe Existe a possibilidade De vinculação E essa vinculação Acontece quando? A partir do momento Que você comprou Criptomoeda Numa exchange A exchange Sabe quem você é Ela sabe Quais wallets Te pertencem E sabe para quais wallets Você fez Você fez uma transferência Então a exchange Sabe E ela consegue Fazer um rastreio E elas As exchanges Hoje Estão conectadas Com algumas grandes Empresas Que fazem rastreio De transações No Bitcoin E eles enviam Essas informações Porque a partir do momento Que eles usam Essas empresas Para fazer a validação Das wallets Para onde você está mandando Para saber Se a wallet Não é relacionada A fraude Terrorismo Coisas assim Eles acabam Eles acabam alimentando Esses sistemas Com mais informação Eles correlacionam E trazem de volta Outra coisa Que a gente já ouviu Falar também É que os governos Monitoram as redes As redes sociais Atrás de wallets De endereços de wallet Para correlacionar Tanto é Que houve uma Uma Acho que foi o FBI Ou a polícia Ou a inteligência Do Reino Unido Eles disseram Que eles só não conseguiram Mapear coisa De 30% Das transações Ou seja Eles sabem Praticamente Todo mundo Que transacionou Com todo mundo Correlacionando Redes sociais O que você fala O que você transmite Informação E alimentando Essas bases de dados Para vincular As wallets Então Eles sabem Aí você vê O Bitcoin Ele não foi criado Na raiz Pensando na privacidade Absoluta Ele queria trazer A auditabilidade A imutabilidade E trouxe uma grande Inovação De pela primeira vez Na internet Você tem um ativo Escasso E imutável Isso nunca aconteceu Antes E aí o Snowden Fala Precisava ter alguma Coisa relacionada Como a Zcash Ou como a Monero A diferença é que A Monero Ela foi criada Pensando em privacidade Absoluta A Zcash Também foi criada Pensando em privacidade Absoluta Muito embora A Zcash Ela compartilhe De código Com o Bitcoin Então assim O Bitcoin Ele tá num processo Você não Mesmo que Se você olhar Monero e Zcash Olha o market cap Deles em relação Ao Bitcoin Não dá pra fazer Qualquer coisa A toa No Bitcoin Achando que Não dá O demora O processo Tem que ser lento E esse ganho Com a Taproot É um ganho Muito grande E aí entraram Numa discussão Teve desenvolvedor Do Bitcoin Discutindo com o Snowden Assim Teve Foi meio Caótico O Snowden Também falou Que Era claro Que os Core Devs Não priorizavam A privacidade Gente Isso Isso Muito possível Opa Temos um emote De nível 1 Vamos compartilhar Tá aqui ó Compartilhado com todos Valeu Valeu Obrigadão Então Obviamente Ele não entende O que o Taproot Tá fazendo a fundo Né E E Bom O Snowden Ele já teve opiniões Inclusive contrárias ao Bitcoin Né Vamos deixar A carruagem andar um pouquinho mais Mas o Mas a conclusão é essa Eu vou compartilhar o link Depois pra vocês verem Inteiro Tem até o vídeo dele Né Mas Eu acho que Em conclusão Pra quem vê O Bitcoin Ou Quem vê essa discussão Pode Pode se ater Que O Bitcoin Ele tem que manter Hoje Uma camada de transparência Porque Muita gente Usa o Bitcoin E acredita no Bitcoin Por causa da transparência Ô Alex Obrigado Valeu pelo Prime Tamo junto Então O Bitcoin Ele Depende dessa transparência E como que você coloca Uma Privacidade absoluta No design do Do Bitcoin E tira a transparência Você tem que deixar Retrocompatibilidade E aí quando você monta O sistema Você tem que deixar Retrocompatibilidade Você tem que pensar Em muitas coisas Porque muita coisa Pode dar errado Né Então Bom Acho que vale Foi quente mesmo Essa discussão Ela aconteceu O evento Que o ex É mesmo que o ex Mais uma vez Que o ex